A mão de Deus está aqui Jesus nos fez a promessa Que sempre conosco está Venha receber esta graça sem par E o mundo vai falar pro cego Veja o paralítico andar E o surdo vai ouvir todo mundo cantar A mão de Deus está aqui A mão de Deus aqui está Pare de sofrer agora e sinta nesta hora Jesus te tocar A mão de Deus está aqui A mão de Deus aqui está Pare de sofrer agora e sinta nesta hora Jesus te tocar A mão de Deus está aqui Deixe ela te tocar Que o poder de Deus vai te restaurar Jesus nos fez a promessa Que sempre conosco está Venha receber esta graça sem par E o mundo vai falar pro cego Veja o paralítico andar E o surdo vai ouvir todo mundo cantar A mão de Deus está aqui A mão de Deus aqui está Pare de sofrer agora e sinta nesta hora Jesus te tocar A mão de Deus está aqui A mão de Deus aqui está Pare de sofrer agora e sinta nesta hora Jesus te tocar A mão de Deus está aqui A mão de Deus aqui está Pare de sofrer agora e sinta nesta hora Jesus te tocar A mão de Deus está aqui A mão de Deus aqui está Pare de sofrer agora e sinta nesta hora Jesus te tocar A mão de Deus está aqui A mão de Deus aqui está Pare de sofrer agora e sinta nesta hora Jesus te tocar A mão de Deus aqui está A mão de Deus aqui está Pare de sofrer agora e sinta nesta hora Jesus te tocar A mão de Deus está aqui A mão de Deus aqui está Pare de sofrer agora e sinta nesta hora Jesus te tocar A mão de Deus aqui está A mão de Deus aqui está Pare de sofrer agora e sinta nesta hora Jesus te tocar Pare de sofrer agora e sinta nesta hora Jesus te tocar Pare de sofrer agora e sinta nesta hora Jesus te tocar Bem-aventurado o homem Que anda nos caminhos de Deus Vive com integridade E não como os fariseus E larga a iniquidade Com certeza já venceu Esse sim já é de Cristo E o diabo já perdeu Aquele que quer, aquele que busca É esse que encontra a paz do Senhor Aquele que dá com rosto alegre É esse que alcança o amor do Senhor Bem-aventurado o homem Que entrega sua vida ao Senhor Despojou do velho homem E nova criatura tornou E sua vida de pecado De uma vez abandonou Esse sim já é de Cristo E o diabo já dançou Aquele que quer, aquele que busca É esse que encontra a paz do Senhor Aquele que dá com rosto alegre É esse que alcança o amor do Senhor Aquele que quer, aquele que busca É esse que encontra a paz do Senhor Aquele que dá com rosto alegre É esse que alcança o amor do Senhor Você que está batido Desesperado na solidão Saiba que Jesus te chama Abre agora o seu coração Mesmo no fundo do poço Sem esperança Jesus te estende a mão Ele te cura as feridas Ele te dá nova vida E no por fim A salvação Ele te cura as feridas Ele te dá nova vida E no por fim A salvação Jesus entra na sua vida E muda o seu coração Te tira do fundo do poço E te dá o divino perdão Jesus entra na sua vida E muda o seu coração Te tira do fundo do poço E te dá o divino perdão E te dá o divino perdão Mesmo no fundo do poço Sem esperança Sem esperança Jesus te estende a mão Ele te cura as feridas Ele te dá nova vida E no por fim A salvação Jesus entra na sua vida Jesus entra na sua vida E muda o seu coração Te tira do fundo do poço E te dá o divino perdão Jesus entra na sua vida Jesus entra na sua vida E muda o seu coração Te tira do fundo do poço E te dá o divino perdão 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 Quando a voz do meu Senhor Jesus Fala ao meu coração Dizendo Filho, tem muita gente sofrendo Tem muita gente gemendo É hora de agir Vamos, levante e pegue a estrada Pregue a minha palavra Aos que precisam de mim Eu respondo Senhor, eis-me aqui Pronto pra te servir E fazer a tua vontade Te obedeço Ó meu Senhor Fazendo frio ou calor Eu vou Assim diz o Senhor O Senhor dos exércitos Só eu tenho o poder Não duvides por quê Vai dar tudo certo Assim diz o Senhor O Senhor dos exércitos Só eu tenho o poder Não duvides por quê Vai dar tudo certo Eu respondo Eu respondo Senhor, Senhor Senhor, eis-me aqui Só eu tenho o poder Só eu tenho o poder Não duvides por quê Vai dar tudo certo Então eu tenho o poder E o poder Então eu tenho o poder Eu tenho o poder Hoje é dia de confiar, hoje é dia de adorar, hoje é dia de celebrar a grandeza do Senhor. Hoje é dia de confiar, hoje é dia de adorar, hoje é dia de celebrar a grandeza do Senhor. Esta canção vem de um coração que aprendeu em te confiar. Esta canção vem de um coração que aprendeu em te confiar, em te confiar. Tu és digno da minha confiança. 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 Eu confio no Senhor, que é meu Salvador. Eu confio para sempre no meu Salvador. Eu confio no Senhor, que é meu Salvador. Eu confio para sempre no meu Salvador. 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 teu Senhor. Meu Salvador. Meu Salvador. Eu confio no caronas de Deus. Ele é meu Senhor do nome. A gentis Kong. Qual pobre naufrago sem salvador Que triste sorte perece no mar Nada se cansa e vai afundar Orando joga ao que se afoga O salva-vida sem demorar Antes que desça, desapareça Nas profundezas do mar O salva-vidas não queres lançar Ao que se afoga nas ondas do mar Que morte horrível tem um pecador Que não aceita o bom salvador Orando joga ao que se afoga O salva-vida sem demorar Antes que desça, desapareça Nas profundezas do mar É Jesus Cristo, o Filho de Deus O salva-vidas lançado dos céus Cristo te pode salvar hoje até O salva-vida segura com fé Orando joga ao que se afoga O salva-vidas sem demorar Antes que desça, desapareça Nas profundezas do mar Nas profundezas do mar Nas profundezas do mar Me entreguei de corpo, alma e espírito ao Senhor e grande Rei eterno Salvador Quero mais e mais sentir sua presença e andar pelas veredas da justiça do seu grande amor confiar em seu poder e andar confiante até morrer Quero sempre trabalhar pro meu Senhor como obreiro de valor que não tem de que se envergonhar Boas obras e bom nome quero ter testemunho do poder de Jesus eu quero dar Quero sempre trabalhar pro meu Senhor como obreiro de valor que não tem de que se envergonhar Boas obras e bom nome quero ter testemunho do poder de Jesus eu quero dar Quero ser oferta viva em teu altar Senhor e jamais deixar desvanecer o meu primeiro amor E aos povos e nações de toda a terra Proclamar que só o Senhor é Deus e único Redentor Confiar em seu poder E andar confiante até morrer Quero sempre trabalhar pro meu Senhor como obreiro de valor que não tem de que se envergonhar Boas obras e bom nome quero ter testemunho do poder de Jesus eu quero dar De Jesus eu quero dar Quero sempre trabalhar pro meu Senhor como obreiro de valor que não tem de que se envergonhar Boas obras e bom nome quero ter testemunho do poder de Jesus eu quero dar Quero sempre trabalhar pro meu Senhor um obreiro de valor um obreiro de valor que não tem de que se envergonhar Boas obras e bom nome quero ter testemunho do poder de Jesus eu quero dar Música 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 Quero tocar a veste de Jesus Quero tocar a veste de Jesus Quero ver resplandecer Quero ver resplandecer em minha sua luz Quero ver resplandecer em minha sua luz Quero ser vaso de honra nas mãos do meu Senhor Me encher Me encher Me encher do seu azeite em minha sua luz Quero ver resplandecer em minha sua luz Música 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 Quero tocar A veste de Jesus Quero tocar a veste de Jesus Quero tocar a veste de Jesus a veste de Jesus Quero ver resplandecer Em minha sua luz 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 Senhor Jesus, estou aqui Para contigo falar Senhor, são tantos os problemas Que nem sei por onde começar Ainda ontem eu chorei Tão grande era minha dor Vem, Senhor, me consolar Me aquecer Com teu amor Vem, Senhor, me consolar Me aquecer Com teu amor A porta do meu coração Eu abro pro Senhor entrar Tu és a única esperança A quem eu posso confiar Arranca do meu coração O que não provém de ti E faz de mim um vaso novo Quebranta-me, quebranta-me E faz de mim um vaso novo Quebranta-me, quebranta-me Senhor Jesus, eis minha vida Segura-me em tuas mãos Senhor, tu nunca, tu nunca des a ponta Tirou de mim Tirou de mim o gemido e a dor A porta do meu coração A porta do meu coração Quebranta-me, quebranta-me, quebranta-me Tu és a única esperança Quebranta-me, quebranta-me, quebranta-me O quebranta-me, quebranta-me, quebranta-me Vivendo longe do Senhor Mas hoje tu tirou de mim O gemido e a dor Mas hoje tu tirou de mim O gemido e a dor Mas hoje tu tirou de mim O gemido e a dor Ah, 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 ah Por que você saiu da igreja? Por que você me abandonou? Por que você está sofrendo? Volte ao primeiro amor Meu filho acorda desse sono Que lhe faz de mim esquecer Estou de braços abertos Esperando por você Quero te ver Comigo no meu paraíso Meu filho fuja do perigo Eu sou a tua salvação Quero te ver Comigo no meu paraíso Meu filho eu serei contigo Jamais te deixarei Quero te ver Comigo no meu paraíso Meu filho fuja do perigo Eu sou a tua salvação Quero te ver Comigo no meu paraíso Meu filho eu serei contigo Jamais te deixarei Por que você saiu da igreja? Por que você me abandonou? Por que você está sofrendo? Volte ao primeiro amor Meu filho acorda desse sono Que lhe faz de mim esquecer Estou de braços abertos Esperando por você Quero te ver Quero te ver Comigo no meu paraíso Meu filho fuja do perigo Eu sou a tua salvação Quero te ver Comigo no meu paraíso Meu filho eu serei contigo Jamais te deixarei Quero te ver Comigo no meu paraíso Vem falar ao meu coração Estou pronto Estou pronto pra te ouvir Vem com a tua santa unção Pra que eu possa prosseguir Vem com a tua santa unção Vem com a tua santa unção Pra que eu possa prosseguir Vem com a tua santa unção Vem com a tua santa unção Neste lugar Vem com a tua santa unção Serei sempre certo Dizendo sempre eis-me aqui Vais de mim como um omeiro Quebra e refaça a vida Serei sempre certo Dizendo sempre eis-me aqui Vais de mim como um omeiro Quebra e refaça a vida Vem Espírito de Deus Vem me renovar mais uma vez Quero sentir sua presença Neste lugar Vem me renovar mais uma vez O Senhor é o meu pastor Nada me faltará Em pastos vendejantes Me faz repousar Em pastos vendejantes Me faz repousar O Senhor é o meu pastor Nada me faltar Em pastos vendejantes Me faz repousar Em pastos vendejantes Me faz repousar Me faz repousar Leva-me para junto As águas de descanso Refrigeras de descanso Refrigeras de descanso Refrigera minha alma Refrigeras de descanso Guia-me pelas veredas Da justiça Refrigeras de descanso Refrigeras de descanso Refrigeras de descanso Ainda que eu ande Pelo vale da sombra da morte Não temerei Não temerei Nenhum mal Pois tu Comigo Estás Não temerei Nenhum mal Pois tu Comigo Estás Ainda que eu ande Ainda que eu ande Pelo vale da sombra da morte Não temerei Nenhum mal Pois tu Comigo Estás Não temerei Nenhum mal Pois tu Comigo Estás Não temerei Nenhum mal Pois tu Comigo Estás Pois tu Comigo Estás Pois tu Comigo Estás Amém